Olá galera, tamo aqui de volta no canal Eu vim trazer hoje pra vocês mais um bug do Bully Bom, foi bem difícil de achar Mas antes de começar Eu queria pedir desculpas pela demora de postar vídeo e tal Mas hoje eu finalmente voltei aqui Esse daqui eu tô jogando no Bully do PS2 Bom, não é muito difícil não Você só vai precisar do seu skate só Ó, aí vocês tem que vir nesse lugar aqui ó Tá, aí vocês tem que subir numa escada aqui Aí vocês sobem nessa casinha Aqui ó, vocês sobem primeiro aqui Aí vocês vão precisar do seu skate pra poder pular daquele outro lado Ó Aí ó Aí ó Agora é o seguinte Vocês vão precisar de novo ó Aí vocês tem que vir aqui no final ó Aí o Jimmy vai ficar aí ó Aí vocês tem que esperar até a noite Aí ele dorme e aí ele consegue sair daí ó Ó, vou fazer mais uma vez pra vocês verem Ó, pessoal Mas lembrando que Foi eu mesmo que descobri esse Esse bug Eu não peguei de nenhum vídeo na internet não Todos os bugs que eu já fiz Foi eu mesmo que descobri Que eu não gosto de fazer Coisas que já foram feitas Deixa eu pegar um ônibus Como vamos lá Deixa eu pegar um ônibus E Deixa eu pegar um ônibus Aqui ó, e ele pode atravessar a parede, e por aqui ó, e por aqui ó, e por aqui ó, ó, não é ainda não, ó, ó, Calma aí pessoal, que eu já volto, o outro jeito que tinha aqui, de cair ó, acho que é por aqui ó, Ó pessoal, acabei caindo aqui ó, Bom, mas esse foi o vídeo, se eu encontrar mais um bug, eu trago aqui pra vocês, beleza? E eu quero agradecer aos mais de 100 inscritos, né, que sempre se... Que... Caraca... Agradecer aos que estão acompanhando o canal, né, dando like, então é isso, até o próximo vídeo, falou!